Quer saber o que de fato você encontra no Walmart de material de pescaria pra comprar aqui nos Estados Unidos? Deixa comigo! Eu vou te mostrar nesse vídeo o que realmente tem no Walmart aqui nos Estados Unidos porque tem muita gente que fala Ah, encontrei coisa barata no Walmart, ah, isso é um dólar, ah, aquilo é cinco dólar, cortou cem reais no Brasil, etc, etc E eu vou te mostrar no detalhe cada coisa de pesca que você encontra no Walmart e mostrar que esse lugar é sensacional e você não pode deixar de passar lá se você for visitar os Estados Unidos Então vem comigo e vem ver de fato o que você encontra de material de pesca no Walmart aqui nos Estados Unidos Aqui quem fala é o Yama, seu mentor de pesca no alto mar, falou em pesca no alto mar, falou no Yama E hoje eu vou matar esse mito porque tem muita gente que fala Ah, mas porque isso no Walmart é muito barato, ah, lá nos Estados Unidos no Walmart tem coisa de pesca top E você vai ver na prática realmente o que tem e não tem, filmei preço, filmei equipamento, mostrei tudo Pra você poder decidir por conta se vale a pena ou não comprar no Walmart Mas eu já dou um spoiler aqui, tinha isca que eu pagava cem reais e eu encontrei por um dólar no Walmart É um negócio meio absurdo, mas você vai ver lá Mas lembrando, se você não vai no Walmart nos Estados Unidos, você não tá planejando viajar nos Estados Unidos Tem muita coisa boa no AliExpress Mesmo com essa bagunça de taxação, aí sem taxação, aí vai taxação e vai imposto e não sei o que Muitos inscritos ainda me compartilham que compram coisas no AliExpress E ainda sai muito mais barato do que comprar no Brasil Inclusive, olha aqui a foto desse inscrito que mandou pra mim falando Yama, peguei na Flash Boost aqui no Japão E por isso que a Flash Boost é a isca que mais vende no AliExpress Pra todos os pescadores de alto mar, de água salgada, de tudo Porque essa isca sensacional, você vai pegar peixe pra caramba Assim como eu já peguei dourado, carapau, xarel, olhudo e um monte de coisa Nessa isca que é muito boa Dá um confere aqui, porque se você não tá planejando nos Estados Unidos, não se preocupa Compra no Ali, ainda tá muito barato, independente Você sabe o preço que você vai pagar antes de dar o compre Então vai lá dar uma conferida Eu deixei tudo que é o melhor nesse link E agora vamos ver agora o que tem no Walmart Aí pessoal, estamos aqui no Walmart E antes da gente entrar lá, algumas curiosidades interessantes O Walmart, que vende equipamento de pesca Ele tem uma gama muito ampla de tipos de materiais E por que muita gente gosta de vir nesse lugar? Porque o Walmart, como a maior cadeia, rede varejista dos Estados Unidos Ele tem um poder de barganha tão absurdo Porque ele consegue vender coisas a preços muito atrativos E ele tem parcerias com marca grande, como o Pen ou a Bu Garcia, por exemplo Então imagina uma rede que tem lojas diversas ao longo do país Negociando pra comprar material e vendendo a sua loja Em milhares de lojas Então isso traz um poder de negociação tão absurdo Que ele consegue trazer material de qualidade Num preço muito interessante Também ele traz materiais tanto pra água doce quanto água salgada E o fato que você nunca tá a mais de uma hora de distância Do Walmart mais próximo nos Estados Unidos Ele faz com que tenha uma venda muito grande desses materiais de pesca Principalmente em locais que não tem lojas especializadas Então muita gente depende do material de pesca do Walmart Pra poder praticar pesca Então vamos dar uma olhada lá dentro agora Pra ver o que a gente encontra Eu não tô com o meu uniforme aqui do canal Infelizmente Desculpem porque eu vim aqui fazer esse vídeo muito assim No impulso Porque eu vim aqui no Walmart e falei Caramba, tem um negócio de pesca muito legal Que eu queria que vocês vissem Então vamos ver agora Entrando aqui então pessoal Opa Pra começar já mostra aqui Uma das parcerias que o Walmart tem com a Bull Garcia Então tem muita gente que gosta dessa marca E ó 30 dólares Esse molinetezinho Que até eles deixam aqui a manivela de fora Pra você poder testar Então é muito interessante 5 pra 1 pra 1 Aqui o ratio dele Tem um outro aqui ó Que ele é maior Ele é mais robusto Ele também é 5 pra 1 pra 1 Ele tem mais capacidade lean 56 dólares Aqui em cima ó Também tem esse da Shakespeare Que também é uma marca Que tem em parceria com o Walmart 23 dólares E tem esse de 24 dólares aqui ó Nesse formato aqui De carretilha excêntrica fechado Aqui ó 24 dólares Esse camarada E olha o tanto de vara Que você encontra Tá E também tem kits completos ó Por exemplo Você quer fazer uma pesca rápida ali ó Já tem um kit aqui Né Molinete Uma varinha de duas partes Vem uns shed mole junto Que já vem com a ciste hook ó Ou com a ciste hook nada Com o jig head Com a cabecinha Já tá montado Né Então ele já tá pronto esse Esse aqui é o refil dele E ó 45 dólares Que vem na linha Molinete Vara Isca Praticamente você vem aqui Compra e já vai pescar Olha esse cara aqui curioso Né 20 dólares Esse aqui ó Um kit mini Pra você fazer Olha alguém deu uma bagunçada Na linha aqui ó Fizeram uma cabeleira já Na carretilha aqui E deixaram aqui Mas o material é bem interessante Tudo de metal E tal E Esse aqui ó 20 dólares também Pra você fazer uma pesca de Jig Provavelmente Mega light E ó Tem um outro aqui também Que alguém levou o tamborzinho Embora Tem um mais robusto ó 34 dólares Mais barato ó Esse aqui é mais brabo Mais brabo Ele tem chumbada triangular Anzol E ó Bem maior O carretel dele aqui também Né O tambor Da Shakespeare Que é uma marca que falam que é muito boa E tem muitos tipos de combo Tudo completo E pra todos os tipos de bolso também Né Isso aqui é interessante Por exemplo ó 16 dólares Esse camarada Tá vendo É uma vara mega light Vamos ver a especificação da vara aqui ó Aqui ó Tô vendo Que ela tem 36 Coisas 4 ou 8 libras Então é muito light Peraí Vamos ver essa aqui Que essa aqui eu tava mostrando Mas eu não falei qual é a especificação Se bem que não tá escrito aqui Na frente Deixa eu tirar aqui Blá 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 Fala os tipos de peixe É Mas não falou quantas libras não Mas dá pra ter uma ideia Pela bitola da linha ali ó Deve ser algo em torno de 15 libras Né Então Tem muita coisa interessante Né Aqui embaixo ó Já tem uns mini plug Tá vendo Olha Esse plugzinho aqui Ele é muito parecido Com o plug que eu comprava Se eu não me engano Da Rapala Será Tá um dólar Um dólar ó Micro plug aqui ó Pra você poder brincar Esse aqui pega pra caramba Tá Já peguei muito Olha esse aqui ó Esse tinha muito parecido O da Rapala também Um dólar Tá E o da Rapala Caramba Eu pagava 10 dólares Nossa Vale muito a pena Você vir aqui Comprar isso aqui Isso aqui ó Pra você fazer uma pesca De tucunaré pequeno Né Ou fazer algum Até tilápia Pegando isso aqui Tá Essa skin aqui É sensacional Tem vários modelos Várias cores Ó Esse aqui ó Ele já é Meio que um gigzinho Ele é mais pesado Ele afunda Tudo um dólar Ó Um dólar Um dólar Um dólar E uma variedade enorme Aqui ó Ó Tem esse cromadinho Com disca Ó Pra quem curte Aqui os giratórios Ó 1,25 Os giratórios Pra você pescar Tucunaré E esse aqui Nossa 1,25 Dá uns 5 ou 6 reais Aí Meu Sensacional Pra você poder Fazer sua pesquinha Pagando quase nada Nossa Vem aqui ó Enfia a mão na casa Falando ó Eu vou levar isso aqui O que couber Na minha mão Isso aqui vale muito a pena Um dólar Nossa Isso aqui Meu Você tem que comprar isso Micro plug Comprar um monte Não é pra comprar um outro Não Outra coisa interessante É que tem as varas De crianças Então tem a vara Do Frozen Se você curte aí Um Frozen Que é pescar com a Elsa Então ó Só que ele Acho que é de mentira Mesmo Porque E o que essa isquinha Desgramenta aqui Mas tem linha Uma linha aqui De sei lá 3 libras Mega fina Né Num molinete Aqui Numa carretilhazinha Tem do Hot Wheels Que você vai pescar Jogando carro Eu acho Sei lá Mas tudo baratex Pra você comprar Pra criança 12 dólares 12 Tá vendo Essas varas Mais aqui em cima Tem o Shakespeare Combo Esse Warfare Combo Qual que é Ah não É Wayfarer Esse aqui Nossa É bonitão 10 dólares E ó Molinetezinho Bem simplório Mas já dá pra brincar O negócio tá fora Aqui do coisa Já botaram Um enforca gato Pra ninguém roubar Mas o peso Dessa vara É bem levinho E vamos ver a especificação Deve ser bem simples 6 a 10 libras Também ó Pra você fazer uma pesquinha Muito casual Mas 10 dólares O equipamento Que vem com linha Molinete E a varinha E a varinha Essa vara é inteiriça Então Se a pessoa falar Ah mas quero Duas partes Bipartida Pra poder levar No carro Então não é Mas tem muito Tipo E um Comodo Shakespeare Por 18 O preço tá bom Ó Tem esse aqui Da Bulgarcia Caramba Caiu o preço Que não dá pra saber Quanto que é Mas também deve ser Bem baratinho Ó aqui ó Zebco Slingshot 10 dólares Tem muito Muito tipo de vara Vamos passar rápido Aqui nas varas Ó Pra falar Ó Se você quiser Umas coisas mais elaboradas Tem ó A Bulgarcia Max Combo 92 dólares Aí já é mais brabo Deixa eu ver Se eu acho Qual que é Esse aqui é Daiwa Caramba Vende Daiwa Aqui também vamos dar uma olhada Ó Esse aqui é um equipamentozinho Da Daiwa Tá vendo Ó o logozinho bonito Deles aqui Um molinete Né Que vamos ver Aqui a especificação Aqui ó Esse molinete De 6 a 8 libras Dois rolamentos Mas a varinha É bem interessante Se bem que ó Você viu que o passador Ele nem tem Cerâmica Então por isso Que ele deve ser Bem baratexo mesmo Mas é Daiwa Né Então Você tem um passador aí Né Uma cerâmica Colite Ou sei lá o que Ele faz bastante Diferença no preço E ó Vamos passar ainda Nas varas aqui Ó Já tem umas varas Mais robustas Ó Vara da Pen Aqui Vamos ver Essa vara aqui Vamos ver se eu não vou Desastrar Caramba A vara é muito leve Essa aqui Pra pincho Deve ser tremenda Rath 2 É uma 7.0 Ó Pra pincho mesmo É Monofilamento Até 30 libras Isca de até 1 os Nossa A vara é bem levinha Essa aqui ó Ela é bipartida Né Aqui no meio E Gostei hein Pra pinchar essa aqui É legal Qual que é o preço Pera aí 66 dólares Pem Legal hein Ih cara Como é que tem de volta Aqui a porcaria Aí Então Né Você encontra aqui Uns preços variados Ó 60 dólares Uma vara da Pem de pincho Sensacional ali Só que ela é meio leve Né Se você for Riscar no mar E tem umas bravas Tem umas que eu não vou tirar Aqui Porque tá muito complicada Mas olha só Essa aqui é robustona Ó a bitola dela ali no meio Muito grande Então Se você tá buscando Vara Uma opção ótima E olha só Pulsar Um monte de tipo de pulsar Tem uns pulsar que são retráteis ali Ó 97 dólares Mas tem uns de 30 dólares também E ó Esse negócio aí eu vejo a galera usando bastante na praia Você enfia lá na areia Pra ficar fazendo pesca de praia 13 dólares Agora vamos falar um pouco Da parte de acessórios em geral Olha só Tem um alicate aqui ó Bacanão Da Danco Deve ser bem premium Porque ó 40 dólares Deve ser muito bom pra tá esse preço Tem umas facas aqui também Né Uns alicate de 7 dólares Aqui ó Não vai tirar anzol com esse alicate né Por favor Muito curto Você vai lá Chegar perto do peixe Ele vai dar um pulo Vai entrar a garateia na sua mão Já aconteceu comigo E pegar um alicate pequenininho E me dá mal Ó Esse outro alicate ó Curvo Água salgada Blá 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 11 dólares Esse é legal hein Ó Tem o kit ó Alicate e faca Por 21 dólares Uma faca ó De filetar aqui ó Tá vendo 12 dólares Uma faca de filetar Com capa ó 8 dólares Olha Esse alicate eu lembro de ter visto no AliExpress E o interessante é que Essa parte aqui ó De corte de linha Ele é bem bom Tem também aqui ó Segurador de peixe Por 10 dólares Linha pra caranguejo 1 dólar Caramba Ó Óculos polarizado Muito doido Que aqui vende óculos polarizado E num preço muito bom 15 dólares Esse polarizado aqui ó Então aqui tem vários modelos Ó 10 dólares 10 dólares E olha só Terminator Esse é o exterminador de futuro pescando E tem vários modelos na verdade Tem dessa Ozark Trail ali atrás 16 13 Parece que eu tô no AliExpress aqui 13 dólares ó Esse polarizadão Com o cara que pesca um peixe aqui No marketing do negócio Tem esse outro ó gigante Tem um monte aqui embaixo Dessa Ozark Trail Tá vendo Vários modelos Ó esse modelo é legal hein Pra quem não tem nariz igual eu Esse negócio aqui ó Ajuda pra caramba Então óculos polarizado E também bandana ó Se tá indo pescar do nada Vem aqui Passa aqui no Walmart Eu tenho bandana 10 dólares Pra você se proteger do sol Vários modelos ó Pra você poder se proteger Tem um baldezinho interessante aqui ó Pra você guardar a sua isca viva Se você quiser ir lá comprar uns camarão E sei lá o que ó Bem interessante ó Tem uma parte de abertura aqui ó E ele fala pra você colocar a isca viva Tem todo o tutorial Ah caramba Olha esse aqui ó Esse aqui é pra caranguejo mesmo Nossa mas é bem vagabundinho E ele se ele morde isso aqui Depois é difícil de tirar Ó um monte de linha Aqui também ó Então linha 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 2 dólares o carretel ó Imagina ó 2,40 esse carretel Com 700 jardas Mas é 6 libras Muito fininho Vamos ver o oposto aqui ó 6 libras Tudo é 6 libras? Caramba Ah tem 12 libras 15 libras Tá Uma pesquinha light Mas se você for numa pesca mais hardcore Esse aqui Ah da Berkeley Caramba Berkeley é a marca do cortador Né Daquele cortador lá 20 libras Aqui já tá melhorando 26 libras 60 libras Não peraí Eu tô vendo ao contrário Não é isso mesmo 60 libras Olha 9 dólares Mesmo preço Tua libragem no Impacto Isso aqui é bom também ó Pra você Eita Floro Como assim Floro Carbo E caramba Esse aqui ó Deixa eu pegar esse desastre Aqui Olha Ele fala que esse é de flor 15 Então você vem aqui ó Comprar um carretelzão de líder Por 10 dólares Nossa senhora Aí é jogo hein Então tem muita coisa Tem esse negócio aqui ó Pra quem tá pensando besteira Não faz associações Mas ele é Principalmente pra você poder Sinalizar quando o peixe morde Ele vai fazer barulhinho Ó E tem também outros tipos de linha Né Obviamente Se você tá indo no mar Melhor pescar com multifilamento Várias marcas Inclusive vende Power Pro Que maluco ó Power Pro Por 13 dólares Cacilda Se fosse mais forte a linha Né 20 libras Tá ótimo Olha aí Tem uma Power Pro Por 40 dólares 13 Meu Deus Ó Que a linha boa É essa aqui ó Power Pro Vinha que comprar essa linha aqui Tá um preço absurdamente bom É Tem essa Vanish Spider Wire Essa aqui eu já vi vendendo caro Em algum lugar 16 dólares Interessante hein Ó Tem várias outras Power Pro 50 libras Mas o ponto é que vem 150 jardas Tá Então ele não vem tanto Não vai caber em alguns bolinetes Se você estiver ambiciando Aqui ó Um joguinhozinho de Meio que de Jighead Aqui 4 dólares Vamos ver o que mais Ó Várias pargueiras Isso aqui é uma pargueira meio excêntrica Só que o interessante é que tem umas bitolas bem maiores Com um zon enorme Mas o negocinho aqui é mó , fino Ah, na verdade parece que ele Não é uma pargueira Ele é tipo um chicote São 6 chicotes aqui dentro Número 6, 10 Deixa eu guardar aqui Ó Vários chicotezinhos Opa Tem esse aqui ó Também De 3 dólares Pra quem tá na maldade Ó Esse aqui é de aço Tá Pra você poder Pegar isso A sororoca Etc, etc Tá 3 dólares Aqui o chicote de aço Tem outro aqui Chicote de aço Aqui já veio um girador Aqui Ah, outro também tinha Pena com esse Muito, muito bacana A parte de anzol Ó Também Tem uma variedade tremenda De anzol Ó Aqui ó Isso sim é pargueirinha A pargueirinha aqui ó O tamanho do seu anzol Esse aqui é pra fazer maldade E matar o aspargo Até o infinito Ah, mas essa é melhor Sabiki né Não é pargueira Sabiki Ó Esse sabikizinho Esse com anzol pequenininho Com esse penacho Putz Esse mata hein Carapau Vermelho Parnamirim Ó Ó Essa lula aqui doida Tem uma lula aqui Doideira Mais um monte sabiki Tem vários tipos Sabiki na verdade ó Tudo 2 dólares 5 dólares Preço excelente Ah, mas eu não falei Dos anzolos né Aí os tipos de anzolos Aqui Todo tamanho Esse anzol torto aqui Que eu não sei pra que serve Então se você souber Me fala Porque eu nunca usei eles Eu acho que é pra você Colocar nos gig head Nos gig mole Nos shed mole quer dizer Colocar nos shed mole É Tem aqui ó Né Caixinha Com um monte de anzol Por 1 dólar Ó esse aqui ó Anzol pra caramba também Ó 5 dólares Tem o anzol do cara do bigode Aqui ó Também 4 dólares É Vários pacotinhos Ó Tem aqui esse snap gigantesco Não tem snap menor Ah, tem uns snaps menores Aqui também Girador Vamos Vamos pra parte aqui Que o vídeo tá ficando longo Tem muita coisa legal Ó Tem esses Tipo o shed mole Que ele ensina aqui ó Como é que você coloca o anzol Isso tinha muito Nos comerciais antigos Do produtos imagens 011, 14 e 06 E ó Vários tipos de minhoca aqui ó Ah, acho que é Aquele anzol torto é pra isso mesmo Tem também esse Shed mole aqui ó Que já vem com o peixe E com o anzol escado Tudo da Berkeley Berkeley é uma Marca muito boa Ah Parei por puleiro Obviamente tem uma parte de chumbada Quero uma pesada de chumbada 0,96 centavos Isso aqui é legal hein Tamanhozinho é bom Eu já achei um pouco maior né Ó Um monte de boia Será que tem chocalho? Não Esse aqui não é boia chocalho Não serve pra você fazer a pesca de roubá-lo Mas Bom Saber que tem um monte de boia Vamos avançando aqui ó Outras partes de Jigheadzinho Nossa Esse é pra micro Jighead Olha o tamanho desse anzolzinho É tímido É bem tímido Outros Sheds moles aqui Da Berkeley Nossa Que é isso aqui Isca para É Catfish Que é o famoso bagre né Isca de bagre Então quem quer bagre Tem isca especificamente pra ele Ó Chegamos na parte de jig Para quem quer ir fazer maldade Ó Por 8 dólares Enquanto é um gigão aqui ó Pesadão De 3.5 os E aí eu vou escrever aí Quanto que isso é em gramas Muito interessante Ó Tem outro gigão aqui Deixa eu ver se quer outra cor Uh Tem esse aqui também Azul com cromado Esses são os meus preferidos 8 dólares E Se você ver aqui Também tem uma parte de micro Jig Onde que eu vi caramba Aqui ó Micríssimo Jig Tem esse aqui ó Nossa Pra tucunaré Esse aqui deve matar 5 dólares Esse jig meio colher aqui ó Também Cadê Ó Mais colher Kit de colher 7 dólares Vem 5 aqui ó Pra você ir pegar seus tucunaré Ó Também esse aqui ó 14 dólares O que é essa isca Ó É mó massa É bem colorido hein Meio radioativo Coitado do peixe Se você quiser uma linha de pesca ó De boa 15 dólares Parece que tem coisa dentro Caramba 15 dólares Vem um monte de coisa Vem um zol Vem ali uma Barbante Sei lá o que Isso aqui é pra vocês já ficarem no esquema Ó 15 dólares Ó 22 dólares Esse aqui da Plano Ah Essa caixa da Plano é boa hein Parece que eu tenho Só que De uma outra cor Ah Os caras botaram aqui um anti-abri Pra ninguém ficar pilantrando Tá Então deixei ele aqui fechadinho Mas ó Caixinha da Plano boa Um pouco menor do que a que eu tenho Ah É a que eu tenho Acho que tá mais pra esse tamanho aqui ó Ele fala que Tem um valor de 63 Tá vendendo por 34 Preço tá bom No Brasil Acho que é mais caro Também tem estojinho aqui ó 16 dólares O estojo Ó Tem um kit de plug Caramba Tem um plug bonitão ali né Deixa eu ver se eu tiro isso aqui Pra gente dar uma olhada Olha Tem um popper Tem um cabeça vermelha Que é bom Esse rosa com o lado aqui Deve matar muito Caramba esse kit Tá legal hein 5 plugs por 13 dólares Esse kit tem uns plugs Que eu usaria fácil hein Plugs bonitos Bonitos Mas eu trouxe todos meus Do Brasil Então precisa Ah e também tem ó Isso é legal hein Pra você praticar Casting plugs Ele tem vários tipos ó Pra você poder praticar Deixa eu tirar aqui Por 3 dólares Por 3 dólares Vai desvastre Não sai Não quer sair Você não quer ser comprado De graça Aí Por 3 dólares Você compra ó O seu kit de prática Pra ficar lançando O plug Em locais secretos Entende? Isso aqui é bom pra Quem quiser ficar acertando Copa Essas coisas que nem Nakamura mostra Nos vídeos dele lá Eu sou um péssimo Em precisão de lançamento E é isso Espero que você tenha gostado Muito desse conteúdo E eu adorei ver as coisas No detalhe no Walmart Você viu que tem coisa de qualidade Tem muita coisa legal Tem coisa de marca E tem uma variedade absurda Seja de isca Pra fazer ali Uma linguiçada Também de isca artificial Equipamento Nossa Você consegue fazer tudo ali E tem diferentes preços Pra todos os tipos de bolso Então se você caiu de paraquedas Seja muito bem vindo O canal da Pescaria no Alto Mar Quer saber deixar comigo? Sempre tá publicando Informações novas Sobre Pescaria no Alto Mar E tem mais de 100 vídeos publicados Com dicas extraordinárias Pra você aumentar A sua ação no Alto Mar Pense em se inscrever Vai receber sempre Novas dicas Sobre como você vai aumentar As suas ações no Alto Mar E se você já é inscrito Muito obrigado Deixa aquele like Se você gostou do conteúdo Pra dar mais relevância Pro canal E poder ser encontrado E principalmente Motivar a continuar o canal Porque eu confesso Que aqui nos Estados Unidos Tá bem difícil Encontrar uma pescaria Que é aquela Igual que eu fazia no Brasil Grandes saudades aí De toda a pessoa Daquela pescaria do Brasil Então se você ainda Não faz parte do canal Não perca tempo Se inscreve agora E vem fazer parte Dos pescadores Do Quer Saber Deixa Comigo E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma